Bom dia, turminha do infantil 4. Manhã e tarde. Um grande abraço. Vamos dar início à nossa aula de caligrafia. Hoje, sexta-feira, a semana está indo embora, né? Mas semana que vem tem mais. Vamos dar início à nossa aula de caligrafia. Na nossa aula de caligrafia, nós iremos revisar o conteúdo de linguagem que a tia deu na segunda. A tia mostrou para vocês na quarta. E hoje, sexta-feira, nós iremos revisar a música das vogais com vocês e as junções. Vamos cantar a música das vogais? A, a, a minha aveirinha. A, a, a minha aveirinha. Ai, que bom seria se ela fosse minha. Ai, que bom seria se ela fosse minha. É, é, é minha escovinha. É, é, é minha escovinha. Quem te pôs a mão sabendo que és minha. Quem te pôs a mão sabendo que és minha. I, i, i o índio se escondeu. I, i, i o índio se escondeu. Quando viu o amigo, ele apareceu. Quando viu o amigo, ele apareceu. O, 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 o óculos da vovó. O, o, o óculos da vovó. Todo quebradinho de uma perna só. Todo quebradinho de uma perna só. O, 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 o seu urubu. O, 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 o seu urubu. Quer viver brigando com o seu peru. Quer viver brigando com o seu peru. Então, vamos revisar a vogal A. Agora, nós vamos revisar as junções. Certo? A nossa primeira junção que nós fizemos na atividade foi da junção A. A, amiguinha A, juntinho O, da vogal I. E formamos a junção A. A palavrinha A. Essa foi a nossa primeira palavrinha. A segunda palavra que formamos foi a vogal A, mais a vogal A, mais a vogal U. U. Formou a palavrinha A. Lembra do textinho do texto do cachorro que a tia leu para vocês? E o latinho do cachorro, pronto. A segunda junção, né? A segunda formação das vogais foi A, mais U, que formou A. E a terceira formação, as junções, as vogais que nós juntamos, foi a letrinha E, mais a letrinha I, que formou E. Tá certo? Então, a primeira, A, I. E a segunda, A, U. E a terceira, A, I. Agora, vamos lá para a nossa tarefa? Também, né? Tarefinha na folha. A gente vai explicar para vocês como é para fazer essa tarefinha. Ela é semelhante àquela tarefinha que nós já fizemos na segunda, na quarta, certo? Então, vamos aqui, ó. Junte as vogais. Você vai cobrir o pontilhado. Elas estão separadinhas, ó. Vocês irão juntar. Cobre o pontilhado e formou a palavrinha I. Na linha abaixo, você vai escrever o A juntinho com o I e vai formar I. Embaixo, nós temos o A mais o U. Junta aqui no tracinho embaixo. Porque no tracinho de cima, você vai cobrir o pontilhado. E, em seguida, nós temos a nossa terceira junção, que é o E. Você também vai cobrir. E, em seguida, você vai copiar. Ah, então, essa é a nossa atividade de revisão das junções das vogais. São três palavrinhas. Ai, ao e ei. Tá certo? Para a gente encerrar a semana assim, ó. Fazendo a tarefinha no capricho. Mostrando o que vocês realmente aprenderam. Tá certo? Então, essa é a nossa atividade. Essa foi a nossa revisão de caligrafia. Entenderam? E aí? Como é que estão sendo? Como foi essa semana, né? De atividades. Foi legal? Deu para vocês se divertirem? Deu para vocês fazerem as atividades no capricho? Querem mais tarefinhas? Na próxima semana, nós teremos mais tarefinhas. Só que agora é hora da gente cantar. Na próxima semana, eu vou trazer novidades para vocês. A tia vai trazer algumas atividades, alguns materiais, que vocês vão fazer em casa com a mamãe e com o papai. Certo? Para a gente não ficar só copiando. Certo? Você está fazendo atividade? Nós vamos também fazer algumas atividades manuais. Tá certo? Se preparem para a próxima semana que tem novidade. Tá certo? Nos próximos vídeos, a tia vai dizendo as atividades que serão realizadas com alguns tipos de materiais. Alguns a tia vai disponibilizar para vocês. E outros são materiais que vocês encontram em casa mesmo. Tá bom? Então, vamos lá. Eu quero cantar com vocês para encerrar nessa semana. Uma semana abençoada. Eu acredito que tenha sido uma semana abençoada. Tá certo? Eu vou cantar com vocês. E a tia, essa semana... Hoje a tia vai fazer diferente. A oraçãozinha não foi no início da aula, mas será no final da aula. Tá certo? A nossa oração. Será no final da nossa aula. Então, vamos lá cantar uma música. A tia escolheu a música da casinha para cantar para vocês hoje. Era uma casinha bem bonitinha. Era uma casinha bem bonitinha. Abre a janelinha, deixa o sol entrar. Abre a janelinha, deixa o sol entrar. Abre a janelinha, deixa o sol entrar. Onde os passarinhos voam nela sim. Onde os passarinhos voam nela sim. Perto da árvore tem uma ponte. Perto da árvore tem uma ponte. E por baixo dela corre um rio assim. E por baixo dela corre um rio assim. Perto da casa tem uma árvore. Perto da casa tem uma árvore. Fecha a janelinha que já vai chover. Fecha a janelinha que já vai chover. Essa foi a música da casinha que vocês gostam bastante. E a tia quer cantar outra música com vocês. Antes da oração que a tia vai fazer. Para que o Senhor abençoe o nosso lar. O nosso final de semana. Vamos cantar mais uma música. Três palavrinhas só. Eu aprendi de cor. Deus é amor. Tralá, lalá, 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 lalá. Ei! Então, as nossas duas músicas que a tia prometeu. E agora vamos fazer a nossa oraçãozinha. Vamos lá? Coloque uma mãozinha sobre o olhinho. A outra mãozinha sobre o outro olhinho. Abaixa a cabecinha. Converse com Deus. Querido Deus, querido Deus. Te agradecemos por mais uma semana abençoada com a tia Adna, com a tia Fran, com os nossos familiares. Que o Senhor possa abençoar mais e mais a nossa família. Abençoar o nosso final de semana. Em nome de Jesus, para que segunda-feira venhamos a estar novamente assistindo as nossas aulas com saúde, com alegria e com disposição. Então, muito obrigada. Bom final de semana. Um abraço. Um cheiro. Tá bom? Tchau.